Bom dia, lutadores e lutadoras! Hoje é sabadão, sete horas da manhã e eu vou fazer um exame na cabeça. Olha isso! Tomei um cascudo na luta e ficou um calo normal, um calombinho de hematoma. E agora, depois que esse calo saiu, esse hematoma saiu, ficou esse cisto aqui. Então eu vou te fazer um ultrassom agora, pra saber o que rola aí. Eu vou rapidinho. Tchau! Tchau! Então, está bem mais perto de você aqui no Recreio Shopping. Aproveite o tabolo vivo. Na loja do seu... Acabei de fazer o ultrassom. O médico falou que é gêmeos. Nada demais. É só um cisto simples. Criou-se uma bolsinha de água no subcutâneo. Mas é tranquilo. É só dar uma... Fazer uma drenagemzinha ali. Fazer um cortezinho e tirar essa aguinha. Uma pergunta que a galera está fazendo. Qual é a arte marcial mais eficiente dentro do MMA? Eu quero que vocês também respondam isso nos comentários. Qual é a arte marcial que você acha mais eficiente dentro do MMA? E eu vou falar a minha opinião agora. Antes disso, é importante frisar o seguinte. Todas as artes marciais são lindas e todas elas são muito eficientes dentro daquilo que elas se propõem. Por exemplo, se eu lutar taekwondo contra um atleta do taekwondo, nas regras do taekwondo, eu vou tomar uma lavada, com certeza. Se um lutador de judô lutar comigo, muay thai, dentro das regras do muay thai, eu tenho certeza que eu vou me sair bem. Agora, se eu lutar judô com ele, eu tenho certeza também que eu vou voar de cabeça no chão. Todas as artes marciais foram criadas e elas são perfeitas dentro das suas regras. Mas e o MMA? Bem, por conta das regras do MMA, existem algumas artes marciais que são melhores utilizadas dentro do MMA. Por conta da sua característica técnica, da sua base de luta. Eu cito quatro como as principais mais utilizadas no MMA. Boxe e muay thai, pra parte em pé. Jiu-jitsu e wrestling, na parte agarrada. Mas além dessas quatro modalidades, muitas outras artes marciais, elas são usadas apenas algumas técnicas. Por exemplo, karatê, judô, taekwondo, kung fu, savate. Tá aí dentro daquelas quatro principais artes marciais que eu citei. Qual delas eu acho a mais eficiente? Na minha opinião, não tem arte marcial mais eficiente. O que tem é o atleta mais eficiente. O atleta mais eficiente, ele consegue impor o seu jogo, impor a sua arte marcial sobre o adversário. Sobre a arte marcial do adversário. Tem lutador de muay thai vencendo lutador de wrestling, de jiu-jitsu, de boxe. Tem lutador de boxe vencendo lutador de muay thai. Tem lutador de jiu-jitsu vencendo wrestler. Tem wrestler vencendo todos os outros. Enfim, é uma salada. É um mix. É o mix martial arts. Tá bom? Essa foi a minha opinião. Dê a sua opinião nos comentários. Qual arte marcial você acha mais interessante dentro do MMA. Mais eficiente. Agora deixa eu embora que eu tenho que pegar as meninas pra ir na festinha do dia dos pais. Dia dos pais foi semana passada, mas a festinha da escola é hoje. E não tem como não ir, porque a filha fica na expectativa a semana toda. Esqueci de pagar. Esqueci de pagar o estacionamento. Volte sempre. Parei no posto pra abastecer. E o moço me convenceu pra ter que trocar o rolo do carro. Aí tem que esperar agora pra trocar. Cadê o povo? Olá! Hoje é o dia dos pais! 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 Pai super-herói! Pra fechar aquele assunto sobre o contrato e valores do UFC, sim, eu pago uma porcentagem pra academia. 99% dos lutadores pagam uma porcentagem pra academia porque a academia te fornece tudo que você precisa. Não tudo, mas o principal, que é o treinamento, os treinadores, o espaço, os horários e tudo mais. Sim, o UFC paga minhas despesas médicas desde que tenha tido algum problema na luta ou durante o treinamento pra luta. Se eu me machuquei andando de bicicleta em algum lugar que não tem nada a ver com luta, com treino, o problema é meu. Eu que pago, eu que pago, eu que arco com essas despesas. Temos que fazer a seguinte analogia, quando a gente fala de um lutador profissional é como uma empresa, tem os custos diários dessa empresa, tem custo de manutenção, tem custo de melhoria, investimentos, enfim. A gente passa por tudo isso e é claro que sai do nosso bolso, né? Então aqueles valores que eu falei são os valores brutos. Todo o resto do investimento é por minha conta. Tá bom? Fechou isso aí? Qualquer coisa, manda um comente lá. Tchau, quem queria fazer tatuagem de sinogueira. Ah, não vamos esquecer o seguinte, quarta-feira de 23 vai ter live, hein? Eu e Bruno Jordão. Quem não tá participando ainda da promoção, participe pra gente sortear e participar da live com a gente. Quem não tá participando ainda, assista esse vídeo aqui, ó. E aí siga as instruções pra participar. Feito? Porrada no joinha então, dá aquele like. Se inscreva no canal quem não é inscrito ainda. Vamos fazer essa família crescer. Valeu!